Vai! Quer com emoção ou você quer sem emoção? Quer banho de uísque ou tu quer banho de xandão? Hoje a moto é ousada, hoje a moto é ousada Hoje a moto é ousada com essas piranhas safadas Hoje a moto é ousada, hoje a moto é ousada Com as puta safada de BH que não vale nada Vou morder tua bunda, martigado de bala, vai, vem Vou morder tua bunda, safada, martigado de bala Vem toda tarada com a bucetão na minha cara Toda tarada com a buceta na minha cara Vem, vem, vou morder tua bunda, martigado de bala Vem toda tarada com a buceta na minha cara Toda tarada com a buceta na minha cara Toda tarada joga ela no teu tralha Tira a roupa cem por cento ou então deixa que eu tiro Stripe pra bandido, stripe pra bandido Tira essa calcinha e joga ela pro marido Stripe pra bandido, stripe pra bandido Tira essa calcinha e joga ela pra bandido Vamos roder tua bunda, mastigado de bala Vem toda tarada com a buceta na minha cara Vem toda tarada com a buceta na minha cara Vem, vem, toda tarada com a buceta na minha cara Vem toda tarada com a buceta na minha cara Vem, toda tarada com a buceta na minha cara Esse cara lança muita putaria, porra Máximo respeito pro canalhão, porra O mais cobiçado pelas safadas de BH Quer com emoção ou você quer sem emoção? Quer banho de uísque ou tu quer banho de xandão? Hoje a moto é ousada, hoje a moto é ousada Hoje a moto é ousada com essas piranha safada Hoje a moto é ousada, hoje a moto é ousada Com as puta safada de BH que não vale nada Vem toda tarada com a buceta na minha cara Vem, vem, vou morder tua bunda Vem toda tarada com a buceta na minha cara Vem toda tarada com a buceta na minha cara Vem toda tarada com a buceta na minha cara Toda tarada com a buceta na minha cara Toda tarada joga ela no teu tralha Tira a roupa cem por cento ou então deixa que eu tiro Stripe pra bandido, stripe pra bandido Tira essa calcinha e joga ela pra marido Stripe pra bandido, stripe pra bandido Tira essa calcinha e joga ela pra bandido Vai, vai, vou morder tua bunda Mastigado de bala Vou morder tua bunda safada Mastigado de bala Mais uma do brabo né De novo VB Silva pô Copia não